Bom dia, alunos da Escola Municipal Meneses Cortes. Aqui quem está falando é o professor Diogo Neves, de Ciências. Estou aqui para mais uma aula síncrona externa. Estou tentando aqui interagir com os alunos, que para mim aparecem que eles estão entrando, mas falta escrever no chat. Eu preciso que os alunos escrevam. Olá! Entraram... Ah, agora apareceu. Agora funcionou. Bom dia, Thalita. Bom dia, freirire? Freire? Agora estou vendo. Bom dia, Claudiana. Funcionou. Bom dia, Lucas. Tudo bom com vocês? Já temos seis alunos aqui. Ah, ótimo. Agora funcionou. Legal. Então, essa aula externa é uma aula síncrona, que eu faço toda semana com cada turma. A do sétimo ano. Bom dia, Rafaela. Não, é Davi, né? Bom dia, Davi. Bom dia, Felipe. Pedro. Kawane. Agora sim, Jackson está aparecendo. Legal. Bom dia. Kevli. A Claudiana é a Kevli, né? Ok. Oi, Sara. Agora funcionou. Legal. Então, enquanto eu vou falando aqui, eu quero que vocês chutem onde é que eu estou. O Davi já escreveu aqui e já eu falo. Então, essa aula síncrona acontece toda quarta-feira com o sétimo ano, as turmas de sétimo ano da manhã, que são as turmas 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6. Isso tudo, né? Eu estou vendo aqui. Eu estou vendo agora vocês escreverem, Lara. Estou vendo. Estou vendo Davi, Pedro. Maria Felícia. Bom dia. Agora eu estou vendo. Agora funcionou legal. É... quem mais? Clara. Lara, bom dia. Muita gente escrevendo. Espera aí. Maria Felícia escreveu. Lucas. Não, não estou na escola. Estou escrevendo aqui. Já, já eu falo. Então, essa live é específica para o sétimo ano, mas todos os alunos da nossa escola, do sexto, do oitavo, do nono, do projeto carioca, né? Todos os funcionários da nossa escola, a direção, a coordenação, a equipe da secretaria. Oi, Rebeca. É... podem participar, podem interagir escrevendo. Oi, Núbia. Nessa aula aqui que eu acho que vai ser bem legal. É... o que mais que tem para falar? Todos os ex-alunos também são bem-vindos. Então, vamos lá. Já várias pessoas escreveram aqui, dando palpite já de onde eu estou. Perguntaram se eu estou no zoológico, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês onde é que eu estou. Vou virar a câmera. Eu estou no Bioparque do Rio, o antigo zoológico, né? Que agora tem nome de bioparque. Acertaram. Vários alunos falaram. Deixa eu virar aqui a câmera. Vários alunos acertaram. Eu estou no Bioparque do Rio. Acertaram. Vocês são férias, hein? Muito bons. Então, vamos perder tempo, né? Que nós temos só 50 minutos de aula. A aula dura. É... Vai até meio-dia, mas ela vai passar um pouquinho. Está do horário. Porque eu tive problemas para iniciar a live. E... Então, atrasou. Mas... Eu acho que vai valer a pena. Vocês... Vai valer a pena vocês... É... Ficaram até o final. Acertaram aí. Não, não estou no museu, Lucas. Estou no Zoológico. Jardim Zoológico. Hoje em dia se chama Bioparque. É um lugar que vocês podem... Vocês podem visitar. Tá? Deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho... Enquanto eu vou vendo aqui os comentários. Olha só o mapa. Bom dia. Todo mundo escrevendo bom dia. Peraí que eu já me perdi nas mensagens aqui. Peraí. É muita gente, né? Oi, Sara. Peraí. Acertaram aí. Foi domingo, né? Tem um leão. Sim. Eu estou pertinho do leão. Mas vou mostrar depois. Tá? Olha só. Aqui é o mapa. Tá? O Jardim Zoológico. Então, tem vários lugares aqui para a gente visitar. Para a gente conhecer. Vou tentar mostrar o máximo para vocês. Em 50 minutos é complicado. Né? Aqui é a entrada. Né? E aí, andando aqui, essa avenida, digamos, aqui, eu estou aqui. Tá? Aqui são os reis da selva onde está o leão. Estou pertinho, ó. Mas eu não vou mostrar agora, não. Vou deixar para depois, tá? É, o museu não fica dentro do zoológico. O museu nacional fica dentro aqui desse espaço que se chama Quinta da Boa Vista. O zoológico também fica dentro da Quinta da Boa Vista, só que fica atrás do museu. Então, não teve relação do incêndio com aqui. Não chegou a pegar, tá? A Giovana quer ser bióloga? Legal. É, fora do zoológico. Por que você tem medo do zoológico, Lara? Não precisa ter medo, não. Muito legal. Tá muito conservado. Tá muito limpinho. Ó. Então, tem vários lugares. Vamos tentar ver aqui. Tá? E aí, aqui no mapa tem os lugares. Ó. Aqui também tem uma biblioteca. Né? Tem... Bom. E aí você tem os animais divididos em grupos. Os asiáticos, que é o elefante. Os carnívoros, que todo mundo gosta de ver, né? Inclusive o leão. Animais do cerrado, que eu vou mostrar agora, tipo o lobo-guará. É, a anta, a fazendinha, que eu não sei se vai dar para entrar. Os primatas. Quem sabe o que são os primatas? É, a Rosa está dizendo que eu fui ao zoológico sem avisar. A Rosa, é porque é uma aula, uma live. É uma aula externa, né? Síncrona. Aí eu prefiro fazer sozinho, entendeu? Mas se você quiser voltar comigo, a gente vai de novo, tá? É porque eu teria que estar sozinho, né? Poder dar atenção para as pessoas. Então, eu quis fazer específico. Para gravar aula, eu prefiro ir sozinho. Que aí fica mais fácil para mim. Posso fazer tudo com mais tranquilidade, tá? Aí temos aqui o Jardim Bulemar, que é onde a gente está. Os polinizadores, né? Que são, geralmente, as abelhas. Já falei dos reis das selvas. Savana africana, que é o finalzinho do trajeto. E os répteis, tá? Então, a gente vai começar aqui pelos répteis, tá? Deixa eu ver aqui. Tem algum aluno me pedindo para me convidar aqui? O Guilherme Sobrinho. Oi, Guilherme. Você vai participar? Estou andando lá para começar com os répteis. Tá, Ro? Se você quiser voltar depois, a gente volta, tá? Depois eu falo melhor com você, mas acho que ficou entendido, né? Seria mais fácil aqui, porque acabando aqui, essa aula acaba meio dia, aí eu vou embora, vou almoçar. Entendeu? Que isso, Otávio? É, antigamente era assim, agora tá bem legal a parte que aparecem os primatas. Vou mostrar para vocês, são os primatas que a gente encontra na Amazônia. Olha só, aqui a gente está começando pelos répteis. Eu quero mostrar aqui para vocês que nós temos aqui o jacaré, aqui na placa. O jacaré é de papo amarelo, tá? Olha a espécie dele, olha. Caimã latirostris. É o nome científico dele. Em relação, olha. Ele se encontra no Brasil, não sei se não estou conseguindo ver. A distribuição dele, olha. O Brasil, praticamente, e alguns países como a Argentina aqui, né? E o Paraguai. Aqui é uma foto dele, eu não estou enxergando muito bem, porque está muito claro. Está de conservação, um pouco preocupante. Então a gente não precisa se preocupar muito com a conservação dele. Aqui tem uma... Uma estátua, digamos, tem uma escultura dele que parece bem real, né? Não estou aparecendo muito aqui. Deixa eu botar a mão no... Estou botando a mão no jacaré, socorro! Estou conseguindo ver os comentários, tá, gente? Agora estou conseguindo ver. Vamos lá. Está travando. Poxa, aqui. Aqui a gente está vendo também os répteis. Só que muita gente confunde, né? Vou aproximar aqui. Isso é uma tartaruga, um cágado ou... Ih, mas saiu correndo e mergulhou, viu? Uma tartaruga, um cágado ou um jabuti, quem sabe? Ah, eu já queria um, se eu não abri. Olha lá. Olha lá. Vou mostrar aqui. Isso é uma tartaruga, um cágado ou um jabuti, quem sabe? Olha lá. Estão agora pegando sozinhos, se esquentando. Uma tartaruga estima. Olha lá. E aí, gente? Comenta aí. Tem diferença entre eles, por isso que eu estou perguntando. Oi, Hilary, bom dia. Ah, pode querer lá. Olha, aqui também tem o jacaré lá, o jacaré do papo amarelo ali. No cantinho, estão vendo? Está aparecendo aqui. Legal, né? Então, fiz vim aqui especialmente para fazer essa live para vocês. Entendeu? Pensando em vocês. Olha lá, uma em cima da outra. Mas a pergunta que eu fiz, ninguém respondeu. Se a rosa, a professora rosa estiver online, pode responder se isso aqui é tartaruga, jabuti ou cágado. Porque tem diferença. Viram lá? Olha lá o jacaré do papo amarelo. Olha lá eles. Estão conseguindo ver? Não estão conseguindo ver nada? É por causa da luz, da sombra. Poxa, olha lá. Agora dá para ver, não dá? Olha lá o jacaré. Não, o jacaré é esse meio de lento, não é? Eu estou conseguindo ver daqui, vocês estão vendo? Está travando? Poxa, deve ser da conexão. Mas enfim, vamos continuar. Olha aqui, falando sobre os répteis. Deixa eu voltar aqui. Agora dá para ver? Cada um com seu ovo. Eu nasci de um ovo, você sabia? Quais outros animais nascem de ovos? Os répteis a gente chama de animais ovíparos. São animais que nascem a partir de ovos. Está dando para ver, não é? Legal. Agora está dando para ver. Tartaruga, pedra do jacaré. Mas eu estou perguntando se isso é tartaruga, cágado ou jabuti. Tem diferença. Então olha só aqui, os animais ovíparos. Então os répteis e as ovos são ovíparos. Então tem aqui o jacaré. O tamanho do ovo do jacaré é 7,5 centímetros. Bom, esse aqui é tartaruga. Não sei se é tartaruga ou se é cágado. Mas enfim, 5 centímetros, bem menor. Aí as aves também são ovíparas. Olha, que eu vou tentar mostrar depois também para vocês. Olha. Na verdade aqui tem o tubarão também, um animal ovíparo. Mas a gente não vai ver ele aqui. A gente vai ver ele no aquarrio, né? Porque eu tenho um vídeo no aquarrio, depois vocês assistam. 9 centímetros do tamanho do ovo dele também, tá? Não está conseguindo ver, Otávio? Meu Deus. Mas vai... Tenta aí. Tenta aí. Continua. Insiste aí. Insiste aí por causa da luz. Luz, sombra. Aí se não fica parecendo... Ih, aqui bem de pertinho, olha. Ó. Agora dá para ver, não dá? Agora dá para ver. Então. São cágados, tá? Não é nem tartaruga, nem jabutia. Olha elas aqui pegando o sol, se esquentando. Porque elas aproveitam o calor do sol para poder esquentar o corpo. Porque elas não têm controle da temperatura do corpo, tá? Olha, estão brigando aqui uma com a outra. E aqui os jacarés, ó. Fazendo uma live para a escola. Aí, jacaré. Agora dá para ver, não dá? Estava vendo anime. Está dando para ver. Ah, tá. Olha lá. O jacaré do Papa Amarelo. Que ele é, a gente chama de endêmico aqui do Brasil, ó. Parece até de mentira, ó. Né? E olha lá o jabuti. Jabuti não. Cágados. Cágados. Eles são de água doce, tá bom? Jabuti é terrestre. Eles têm até a patinha aqui meio achatada. Dá para ver a patinha achatada, ó? Para poder nadar. Aqui, esse aqui, simpático. Tá? Então, o cágado é de água doce. E o cágado é de água doce. E o jabuti é terrestre. E a tartaruga é marinha, tá? Mas aqui no zoológico, tem tartaruga de água doce, que é interessante, que eu descobri só na vez anterior que eu vim aqui, tá? Está dando para ver. Agora, olha só. A gente vai ver também outros grupos de répteis. Aqui tem uma escultura, ó. Olha que medo. Que medo. Vamos ver lá. Agora as serpentes, né? As cobras. Oi. Oi, Nicolas. Olha lá. Olha que imensa ela. Ali tem a espécie dela. A qualidade da imagem está muito ruim. Mas depois que eu salvar, alguém botou aqui que parece um passeio online. Na verdade, a gente chama isso de aula de campo, tá bom? Quem foi que escreveu? Não estou vendo mais. Alguém escreveu que parece para ser isso. A gente chama isso de aula de campo, que é uma aula externa. Tá? Olha só. Quem não está conseguindo ver, não faz mal, porque depois eu vou salvar e acho que vai ficar legal, tá? Pera aí. Tem uma cobra sim. Eu vou ver aqui. Pronto, ó. Essa aqui e a outra lá. Olha lá a outra. Olha lá. Branca, amarela. Tá? Ali tem, ó. Amarela aí, ó. Estão vendo? Ali é uma no chão. Lara vai sair por quê, gente? Não quer ver cobra? Eu vou mostrar outros animais, Lara. Calma, a gente está começando pelos répteis. Na linha evolutiva, esses são os primeiros que eu vou mostrar. Porque aqui não tem os peixes, não tem anfíbios. Na linha evolutiva, quem apareceu primeiro? Vamos lá, então. Então, aqui no zoológico, vocês vão ver os vertebrados, tá? Se você quiser ver os invertebrados, então eu indico que vocês vão ao aquarrio, que a maioria dos invertebrados são aquáticos. Então, você vai ver lá. Aqui a gente vai ver os vertebrados. Então, na escala evolutiva, quais foram os primeiros vertebrados que apareceram? Os peixes, que estão lá no aquarrio. Aí você tem os peixes cartilaginosos, que é o tubarão e a raia, né? O caçã. E os peixes ósseos, que são todos os outros que a gente conhece, tá? Então, eu tenho um vídeo explicando isso lá. Aqui, você também não... Depois dos peixes, quem foi que surgiu ao longo do tempo foram os anfíbios. Só que aqui você também não encontra anfíbios, eu não encontrei. Então, depois dos anfíbios, quem surgiu? Os répteis. Aí você já encontra a conquista do ambiente terrestre. E já consegue viver sem água, sem depender da água, embora muitos répteis gostem muito da água, tá? E aí a gente tem aí, estou mostrando os répteis. Acho que só tem esses dois. Cadê ali? A cobra amarela que vocês gostaram. Tem o nome dela aqui, ó. Essa daqui... Essa daqui é a Pithon reticum... Vou ver o nome aqui. Essa amiga ali, ó. Peraí. Aqui, ó. As espécies que tem aqui. Pithon burmesa... Olha o nome sem tico. Então, o nome sem tico. Pithon molurus. Ou molurus. Tá? Ela está em estado de conservação vulnerável. E a outra é Pithon reticulada. Mas a amarela não está aparecendo. É uma dessas duas, né? E elas não são daqui, não. Olha de onde ela é. Da Ásia. Tá vendo? As duas são da Ásia e da Oceania, né? Parte da Oceania também, né? Algumas ilhas aqui são da Oceania. Oi, Richard. Bom dia. Que isso, Vera? Sua amiga. Poxa. Aqui, amarela, ó. Virando a câmera aqui pra vocês verem, amarela. Agora eu vou sair daqui. Chega de... Chega de réptil. Vamos ver os outros... Animais. Tá? Depois a gente vai ver. Então, aquilo que eu mostrei pra vocês são os... Cágados. Tá? Água doce. Jabuti. É terrestre. Deixa eu ver onde é que a gente vai começar agora. Bom, depois dos répteis tem as aves. Mas eu não vou mostrar agora as aves. Ah, eu posso mostrar ali atrás, né? Deixei lá pra trás pra mostrar as aves. Vamos lá. Correndo. Otávio tá pelo celular? Onde é que fica esse zoológico, Guilherme? Ué, Guilherme? Guilherme, sobrinho. Esse zoológico é o antigo zoológico do Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista. Agora se chama Bioparque, tá? Tá bem diferente mesmo. Ele ficou um tempo aí fechado. Oi, Ana Sara. Não, é... Ó, Otávio, é cágado. Com acento agudo no primeiro A. É uma palavra proparoxítona. Tá? Ele fechou por um tempo, né? Pra poder... Pra gente... Pra poder fazer toda essa reforma, ele tá bem diferente. Olha aqui, ó. Temos um orto aqui, ó. No jardim zoológico, no bioparque, ó. Mata Atlântica, a riqueza no quintal de casa. A Mata Atlântica é o bioma mais ameaçado do país, né? É o bioma onde nós nos encontramos, né? No Rio de Janeiro. Todo mundo sabe que ela vem lá do Rio Grande do Norte, né? Toda a litorânea, pegando todos aqueles estados, até o Rio Grande do Sul. Aqui a gente tem a arara azul de lear. Não sei se vai dar pra ver ela direito. Ela tá em perigo, assim, ó. Arara azul de lear. Ela está em perigo de conservação. E aqui é engraçado, tem, ó. Mandacaruca é uma planta, né? O que você tá voltando aí, Felipe? Pouco preocupante, ó. Olha aqui a distribuição dele. Esse aqui é o Mandacaruca. Ela tá refletindo, né? Salve, Alain. A Zaf que perguntou, beleza. Então tá respondida aí a Zaf. Tudo bom, A Zaf? A Zaf é o meu aluno mais novo. Tá no Fundamental 1, né? Deixa eu tentar mostrar aqui, ó. A Arara azul. Tão vendo ela? Olha que linda. Pousando pra gente, ó. Olha que maravilha. Oi, Alain, o Itávio. Ó, tão vendo? Linda, né? Não tá palizando aqui. Pera aí. Ih, gente. Pera aí. Pronto, aí. Cida, você é quem? Você? Salve. Olha que linda. Muito linda, muito linda. A ave. Arara azul, ó. A parada, me olhando. Chega, né? Não é linda ela? Não vale a pena vir no zoológico? Tem ali pra pessoa poder tirar foto, ó. Deixa eu mostrar ali. Olha lá. Deixa eu tirar foto com ela, ó. Tá? Vamos lá. Então a gente passou pelos répteis aqui. Aqui a gente vai ter um lugar de imersão, né? Muito linda, né, Renan? Aqui, ó. Só que depois eu vou tentar entrar aí, tá? Fazer a live com vocês, finalizar de repente aí. Vamos passar pra outros lados? Que aí enquanto eu vou andando, eu vou comentando com vocês. Quer muita coisa pra mostrar? Não sei se vai dar tempo. Não, não posso descer por aqui. Bom. Então, lembra que eu falei pra vocês? As tartarugas, né? Assim como todos os répteis, são ovíparos, né? Põe ovos. Beleza. Aqui as espécies de cagados que tem aqui, ó. Eu mostrei pra vocês, ó. O cagado de lagoa, que tá vulnerável. O cagado de barbicha. Tudo aqui, né, assim, que eu mostrei pra vocês. O tigre d'água de orelha amarela. Se eu não me engano, ele é carnívoro. Olha só onde ele fica. Ó, dieta. Mamíferos, répteis e aves. Né, ele é carnívoro. Ele se encontra só ali, um pedacinho, ó. O sul do Brasil, o argentino, um pedacinho do Paraguai e o Uruguai, ó. E o tracajá, tá? Ele também é carnívoro, ó. Come insetos. Pequenos vertebrados, tudo. Na verdade, é unívoro, né? Em geral, os cagados, tartarugas e jabutis são unívoros. Ou seja, se alimentam tanto de vegetais quanto de animais. Oi, Azaf. Você tá no terceiro ano fundamental? Então, já é meu aluno já. Seja bem-vindo aí. Otávio, vou sair dos cagados pra você parar. Né? Ela é rara, a arara azul, né? Muito linda. Ah, a Cida é a Hillary. E aí, gente, tão gostando? Comenta aí. Oi, Azaf. Tem oito anos? Legal. Muito. Tá gostando? Tão gostando? Por enquanto, só mostrei répteis e uma ave que foi a arara, mas eu tô andando aqui correndo. Vamos agora pra quem? Quem falta mostrar? Já falei dos peixes que não tão aqui. Falei dos anfíbios que não tem aqui. A não ser que, de repente, tenha alguma broméria, alguma planta assim, escondida. Mas não exposto, né? Falei dos répteis e só mostrei uma ave que foi a arara. E agora? Qual o grupo de vertebrados que eu posso mostrar pra vocês? Ah, aqui tem, ó. Aqui tem umas aves muito lindas que eu vou mostrar pra vocês também. Tá, o leão. Mas o leão é o quê? Qual o grupo que o leão pertence? O leão não é peixe, não é anfíbio, não é ave, nem répte. Ele é o quê? Eu acho que ele é o rei da selva. O Tavi, escreve aí. O rei da selva, tá bom. Mas ele tem até uma placa explicando por que ele é rei da selva. Vou passar nos... Os micos são os primatas, né? O grupo dos primatas. Olha só. Eu falei do Jardim Burlemax, agora onde eu tô passando é o Jardim Burlemax. Que é uma homenagem ao paisagista e artista plástico Roberto Burlemax, que desenhou este presente para Rio de Janeiro em 1946. Olha quanto tempo. Ele projetou vários jardins, mais de 2 mil jardins ao longo da vida. Como, por exemplo, o Parque do Flamengo, foi projetado por ele. O Calçadão de Copacabana, o Parque Ibirapuera em São Paulo. E os Jardins do Palácio da Alvorada em Brasília. Isso, mamífero. Tá, manda, Zaf? Que legal. Então, foi seu pai que me deu essa dica de fazer. Aqui, ó, mais aves que eu vou mostrar. Flamingo chileno. Daqui já dá pra ver eles, ó. Só que eu vou me aproximar, tá? Então, o Flamingo chileno está quase ameaçado de extinção, né? E ele se alimenta de crustáceos, algas e sementes. Mas ele não... a gente quase não encontra ele no Brasil, ó. A distribuição dele no Brasil é bem lá no sul, no litoral, ó. O resto tá tudo aqui. Os outros países, Argentina, Chile, Bolívia e por aí vai. Aqui ele. Ó, aqui tem uma placa falando sobre o Dom Pedro II muito importante. Que ele foi... ele era muito a favor da ciência no Brasil, né? Foi o filho de Dom Pedro I, foi o nosso segundo imperador aqui, né? Do Brasil e graças a ele que existe, né? O interesse dele, ó. As letras, cultura e ciência investiam em tecnologia, fez expedições, criou bolsas de estudos. Até hoje nós colhemos frutos do interesse dele pela ciência, tá? Foi ele que trouxe o telefone pro Brasil também. Aqui também tá... eu tô parando pra falar porque isso é importante. Os naturalistas. Os biólogos antigamente eram os chamados de naturalistas, que deixaram a marca no estudo da natureza no Rio de Janeiro. Olha eles. Ó, Von Martius, o botânico Saint-Pilaire, Charles Darwin, que esteve aqui no Brasil. Inclusive ele esteve no Jardim Botânico, tá? Foram muito importantes pro desenvolvimento da ciência aqui no Brasil. Então é bom comentar sobre eles. Não foi só Charles Darwin, né? Todos esses quatro aqui, ó. Carl Frindich, Felipe Von Martius, Johann Baptiste Von Spix. Ó, século XIX, 1817. Fizeram a comitiva com dona Leopoldina, a esposa, né? De Dom Pedro I, que vieram quando ela veio pro Brasil casar com ele. O botânico Saint-Pilaire. E aqui o Charles Darwin, que todo mundo conhece. Vamos lá. Não, Otávio, ele não come cristais rosas, não. Ele come crustáceos. O que dá a coloração pra ele bem avermelhada, são esses crustáceos, tá? Por isso que ele é rosa. Aqui, ó. Lindos, 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 ó. Mais aves pra vocês, né? Aqui, ó. Aproveitar a luz, ó como é que tá linda a luz. Aproximando. Olha que lindo. São aves pernaltas, né? Que a gente chama. Aves que tem o membro inferior bem alongado, ó. As pernas. Pra poder andar em solos lamacentos, né? Golengas. Olha lá. E são lindos. A coloração. Mas tem uma ave que é muito mais avermelhada que ela, né? Se eu não me engano é o Guará. A professora Rosa gosta muito dessa ave. Realmente ela é muito bonita mesmo. Ele é rosa porque ele se alimenta de crustáceos que tem essa coloração. Otávio. Aí ele acaba pegando essa coloração, tá? Esse pigmento. O que dá cor na nossa pele é um pigmento chamado melanina, que a gente produz. Então muitos dos pigmentos, né? Muitas das cores que a gente vê no reino animal, até no reino vegetal, são pigmentos. Falar nisso, alguém sabe me dizer? Qual que é o pigmento produzido pelas plantas que dá cor verde? Quem sabe? Fala aí. Responde aí. Qual é o pigmento que dá a coloração verde às plantas? Isso é uma boa ficada de celular. Escrevam aí. Otávio é cientista? Beleza. Ó, vamos agora para os mamíferos. Responderam certo aí. Ih, não tá aparecendo. Quem eu queria mostrar não está aparecendo. Então vamos embora. Eu mostro ele na placa, tá? Deixa eu ver aqui a placa. Tem uma placa falando sobre ele. Infelizmente, ele não está visível hoje. Apesar que eu vi ele mais cedo, ó. Deixa eu ver aqui. É, não tô vendo ele não. Nem dormindo. Ah, que pena. Clorofila. Muito bem, Otávio. Excelente. Muito bem. Olha só. Quem eu quero mostrar aqui. Pedro escreveu clorofila legal, ó. Rei da selva. Falaram aí ao leão. Mas será que isso é verdade? Né? A fama de rei por conta da juba, do porte imponente e majestoso e do rugido que pode ser ouvido a 8 km de distância. Eles cuidam e protegem os filhotes. Porém, enquanto os leões passam a maior parte do tempo dormindo, são as leoas as grandes responsáveis pela caça para alimentar o primeiro, o macho e depois o bando. Portanto, as leoas é que são as verdadeiras rainhas da selva. E aí, vocês concordam? Não são os leões os reis da selva, são as leoas. Olha só. Sexo feminino aí sempre se destacando, né? Mas é verdade, as que mais caçam são as leuas. Enquanto o leão fica lá aguardando. Aqui tem uma escultura, ó. Clorofila, isso mesmo. Mas, afim, muito bem. Aqui, pra quem quiser tirar foto. Cheguei, hein? Chega só um pouquinho pra cá. Pra gente não conseguir ver, pelo menos... Tá aí ele pra vocês verem. Aqui a gente tem que andar muito, gente. Quanto tempo a gente tem de live aqui? Deixa eu ver. 27 minutos. Então, ainda dá. Passamos da metade? Vamos correr, então. Vamos correr, vamos mostrar pra vocês. Então, enquanto eu procuro aqui, o bendito do leão, né? A gente vai falar um pouco sobre os mamíferos. Peraí, eu falei sobre as aves, mas eu não falei tudo o que eu queria falar das aves. Olha o leão. Mentira que ele tá ali. Não. Ele tá ali com a cara no vidro. Gente, ele tá com a cara no vidro. Ih, tem fila? Ih, não vai dar pra mostrar. Então eu vou mostrar de longe que eu tô vendo. Ó, eu vou ter que mostrar daqui, porque é uma fila imensa. Não vou poder esperar. Olha lá o leão. Com a cara... Com a cara no vidro. Peraí que tem o pessoal na frente aparecendo aqui. Peraí. Olha lá. Caraca. Olha ele. De cara pro vidro. Vocês tão vendo, leão? Olha. Pra eu poder mostrar ele mais de perto, eu vou ter que enfrentar uma fila. A gente vai perder tempo. Tão vendo o leão, gente? Olha o leão. Não tá vendo, Otávio? Eu tô vendo aqui. Ah, porque tá... A minha conexão aqui ficou ruim. Ah, que pena. Tudo bem. Tá falando não. Vai ficar depois salvo. E vocês vão conseguir ver. Eu vi que minha conexão... Agora tá 4G, mole. Não. É, porque saiu do 4G e ainda dava mais pra ver. Mas deu pra ver? Quem conseguiu ver, escreve aí. Então, gente. Eu falei das aves. As aves, apesar de serem ovíparas, assim como os... Como os répteis, né? Os peixes. Elas já conseguem controlar a temperatura do corpo, tá? Igual a nós, mamíferos. Então, elas não precisam ficar pegando sol muito tempo pra poder se aquecer, tá? Lobo-guará... Ih, azar. Eu vou mostrar. Vou tentar mostrar, mas ele fica escondido, né? Tá? Aqui a gente vai ver o urso de óculos. Que é o urso do Andes. Deixa eu ver se ele tá aparecendo. Tá lá no cantinho? Ah lá. Ih, tô na selva. É bonito, né? Tá lá, não dá pra ver o óculos dele. Tão vendo? Ah lá. Ó, tá maneiro? Olha ele ali, ó. Tá vendo? Bonito, né? Esse é o urso... Oi, bom dia. Esse é o urso que a gente encontra nos Andes, nas Américas, tá? Essa espécie a gente encontra nas Américas. Deixa eu passar, porque às vezes tá muito cheio e não posso ficar muito tempo. Agora a gente vai ver o tigre. Olha aí o tigre. Saiu uma escultura dele. Vamos ver se ele tá disponível. Se ele tá com vontade de aparecer. Olha o nome científico dele. Pantera tigris. Tá? Tá em perigo. Conservação. E ele não se encontra nas Américas. Onde se encontra? Ó, na Ásia. Ásia. E um pouquinho aqui nas ilhas da Oceania. O tigre não é daqui, tá? Olha o que é que se alimentava. Répteis e mamíferos. Ai, deixa eu ver se eu consigo ver ele. Pera aí. O pessoal tá parado olhando, então ele tá... Ah, ele tá deitado lá. Vou tentar mostrar ele aqui. Conseguiu ver, filha? Tá conseguindo ver? Chama a mãe dela. Olha lá. Tão conseguindo ver? Olha a barriga dele. Tão conseguindo. Tão conseguindo? Otávio, Hillary, Fabiano. Caraca, é muito maravilhoso. É porque a minha conexão fica muito... Acho que ela não conseguiu ver, não. Vai falhando, né? Conforme eu vou andando aqui. Não viu, Maria Felícia? Não tem problema, não. Porque vai ficar salvo. Acho que aí vai dar pra ver, tá? Deixa eu sair daqui, então. Porque aqui tá aparecendo pra mim... Tem hora que aparece... Que tá no H+. H+, é uma conexão muito fraca. Entendeu? H+, é... Eu tenho que ficar num lugar que tem 4G. Tem Pantera Negra. Vou tentar mostrar. Não garanto, mas vou tentar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um animal aqui. É muito bicho pra mostrar, gente. A gente já passou da metade da live. Então, vamos lá. Tô andando aqui. Vamos tentar mostrar mais um animal aqui. Depois você tem que me lembrar os animais. Porque... Se não dá pra mostrar tudo, pelo menos... Bom, a gente tá chegando aqui numa parte de um grupo de animais. Deixa eu ver se ela tá visível, que aí eu falo pra vocês. Características dele. Esse animal que tem aqui é fêmea. Onde será que ela está? Quem sabe? Corre, professora. Pra dar tempo, né? Aqui a gente tá no setor dos animais asiáticos. Quem sabe? Me dá exemplos aí de animais asiáticos. Se eu correr, vou me cansar. Pera aí. Aqui tem alguma coisa pra ver? Não tem. É que eu tô andando em alguns lugares que não tem animais pra ver. Vamos lá. O pessoal tá entrando aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra ver. Acho que tão conseguindo ver algum animal. Deixa eu ver quem é. Pera aí. É, tem a girafa, mas a girafa acho que ainda não tá aqui no zoológico ainda não. O que eu quero mostrar não tá aparecendo. Cadê? Só a tromba. Só a tromba. Só a tromba. Então qual animal que tem tromba? Ah, ali no cantinho? Não, ali é um trompo. Não tô vendo não. Não tô conseguindo ver. É aparecendo. Pera aí. Vou procurar. Isso, ele é forte. Tá meio perdido. Na verdade é elefanta. Mas eu não tô conseguindo... Ah, pera aí. Não. Ela tá escondida hoje, gente. Que pena. Vamos passar então. Vamos passar. Não tô conseguindo ver. Ela já é uma elefanta idosa, né? Ela já existe aqui há muitos anos, né? No jardim zoológico, né? Que é o bioparque. O que é isso, Alain? Isso, elefante. Vamos passar porque dos asiáticos seria o elefante e... O elefante e a girafa, mas a girafa não tem, ó. Elefante asiático, ó. Olha o nome científico. Elefas maximus. Elefante asiático. Tá aqui. Ó o local onde a gente encontra ele. A foto dele. Ó. Tá? Elefante asiático não tem aquelas presas, né? E a orelha dele não é grandona lá no alto. Que seria o elefante... Africano. Existem duas espécies de elefante. Elefante africano e elefante asiático, tá? E o elefante pertence a um grupo chamado proboscídia. Porque ele tem a proboscide, que é a tromba dele. Tá? Bom, então de mamífero a gente veio ver uma porção. Tentei mostrar... Mostrei o leão de longe. Mostrei o tigre. Não sei se pegou, mas fica a salvo. Agora eu vou tentar mostrar. Eles fazem parte do grupo dos carnívoros, né? Que são animais que têm adaptações no corpo pra poder, né? Se alimentar de carne. Então eles vão ter adaptações na dentição, no sistema digestório, no corpo pra poder digerir a carne, né? Aqui tem uma escultura de um gorilão, olha. Ó que enorme. Gorilão. Tão vendo? Que medo. Grandão, né? Vamos lá. Deixa eu mostrar o que vocês tanto estão pedindo. Nós temos aqui a rainha da Mata Atlântica. O que é sem graça? Capivara tem sim. Eu a vi hoje. Vamos aqui mostrar o que vocês tanto estão pedindo. Ela não está aqui. Pantera Negra, gente. Só tem como mostrar a foto dela porque ela não está aparecendo aqui, ó. A onça-pintada faz parte do programa para a conservação de espécies ameaçadas coordenado pela ZAB, ICMBio e MMA. Aqui, o Bioparque do Rio e outros zoológicos atuam para salvar a espécie e proteger o ambiente onde vivem na natureza. Na última vez que eu estive aqui, eu vi. Ela é filhote, né? Ainda é considerada filhote. Acho que só tem um ano. Mas ela não, infelizmente, gente... Não dá para ver. Ela não está aqui. De repente ela está dormindo. De repente ela está se alimentando. Uma pena, tá? Vou passar para o outro. Porque não dá para ver. Então, ela é a espécie da onça-pintada, ó. É a onça-pintada. A onça-pintada já está quase ameaçada de extinção. Vamos ver os outros aqui. Aqui, é, o problema de olhar os carnívoros, né, do grupo, dos felinos... Olha lá, dá para ver ela ali. Essa aqui é a jaguatirica. Que é uma, tipo, uma onça pequenininha. Olha lá, estão vendo? Estão vendo a jaguatirica? Pega aí. Ela é pequena, é como se fosse um gato selvagem, ó. Estão vendo? Está meio agitado, indo para lá e para cá, ó. Não, aqui não tem capivara, não. É lá perto do início. Viram a jaguatirica? Ela está querendo alguma coisa ali. Está de olho. De repente estão colocando o alimento para ela agora. Tem um horário que eles colocam o alimento. Bonita, né? Deixa eu ver o que mais que temos aqui. Então, vocês viram um pouco dos carnívoros, do grupo dos felinos, né? Na verdade, é a família, né? Felide. Família dos felinos, que são os animais que parecem com gato, né? E nos carnívoros a gente tem também os terrestres, né? Você tem os felinos e temos os caninos, que são os animais que parecem com cachorro. Aqui tem os macaquês, que eu não sei qual é o nome, mas eu vou mostrar para vocês. Olha lá. Está vendo? Tem outro lugar melhor para ver eles, que eu vou mostrar. Zara, eu estou no zoológico, né? Do Rio, o bioparque. Tem outro lugar aqui melhor para mostrar os primatas, né? Os macapos. Que vai dar para ver melhor. Deixa eu passar. Como não vai dar para mostrar tudo, vou voltar. Vamos tentar mostrar a capivara que pediram aí. Vamos tentar mostrar aqui mais. Deixa eu tentar andar rápido aqui, vou furar a fila aqui. O pessoal está andando caminho aí. Alguém tem alguma dúvida? Então a gente vê mais mamíferas aqui do que outros grupos, né? Mas tem as aves também, tem o viveiro ali de imersão, que é maravilhoso. proboscis, proboscide, 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 ah tá, a zafa, proboscide, é o grupo, a ordem dos mamíferos que tem uma proboscide, né? A proboscide é justamente a tromba do elefante. Então o elefante é o único. Tem o macaque grande aqui sim, o... Não, aqui não tem como tacar nada, porque agora fica um vidro tampando, né? Esse aqui vocês conhecem bem, né? Cavalas se alimentando, aqui a gente já está na fazendinha, né? Aqui na fazendinha a gente vai encontrar os animais... A capivara e a herbívora, tá? Então vem escrito lá. Vou dar uma voltinha aqui na fazendinha pra ver se vocês veem alguns bichos interessantes. Olha só que vaca anã. Uma vaca anã, olha. Olha que pequenininha ela, que baixinha. Legal, né? Todos eles se alimentando, ó. O que mais que nós temos aqui, ó? Nós temos também... A Ema. Deixa eu mostrar aqui a Ema. Olha ela ali comendo. Mas tem pra lá também. Ih, eu estava mostrando, né? Daqui a pouco eu mostro a capivara e vai estar escrito lá o que ela se alimenta. Olha a Ema. A maior ave que temos... Na verdade é o avestruz, né? O avestruz é a maior que é. Ih, ela se assustou com alguma coisa e saiu correndo, ó. Veio pra pé de mim. Olha lá ela. Se assustou e veio pra cá. Mole? Vou colocar assim no YouTube, tá? É porque as mensagens estão aparecendo pra mim. Se eu fosse excursão do Menezes para o zoo, o povo... Olha lá teu pai. Aqui, ó. Agora nós temos os animais que fazem parte do grupo do gado. Eles estão interessados na comida ali, ó. Olha só que eles estão interessados. Os bodes e as cabas. 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 Os bodes e as cabas fazem parte de um grupo grandão, né? De mamíferos. Antigamente era chamado de artiodáctilas, mas agora, se eu não me engano, mudou o nome. Então são animais que têm o casco, né? Mas têm número par de dedos. Então você tem gado bovino, você tem o cabra, bode, ovelha. O que mais? E alguém tá pedindo pra eu aprovar aqui. Eu não posso aprovar, gente. Peraí, deixa eu cancelar. Eu vou mostrar a capivara, tá, Felipe? Se elas estiverem visíveis. Agora a gente chegou na ilha dos primatas, tá? São primatas encontrados na Amazônia, principalmente, tá? Então são alguns animais incomuns aqui. Os macacos, ó. Aqui os exemplos. Tem o parauacu. Que é isso aqui todo peludinho, parece branco, né? Macaco, aranha de testa branca. Rochiu, são todos da Amazônia. E o mico de cheiro. Todos eles são... É, com exceção desse mico de cheiro, que come também pequenos vertebrados, Mas, eles todos são... É... Todos eles são herbívoros. Aqui, ó. Mais um pouquinho. Essa daqui, eu falei dos... Falei dos... Dos réperes. Essa aqui é a tartaruga de água doce, ó. Ela parece muito com o cagado, mas ao mesmo tempo, Ela tem o casco achatado igual a tartaruga marinha. Então ela é uma mistura de tartaruga marinha que tem o casco achatado E as patas achatadas parecendo uma nadadeira. Mas, ao mesmo tempo, ela tem unhas igual o cagado, né? É uma tartaruga também da Amazônia. Por isso que acho que elas foram colocadas aqui. Não é legal? Deixa eu mostrar os macacos. Eu falei pra vocês que eu não tô vendo, não. Cadê eles? Eles vão falar, é pra cá? Ué? Cadê eles? Aqui, aquele que eu falei que tem uns pelos meio brancos, ó. Vou mostrar aqui, virar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Olha lá. Tá quietinho, ó. Descansando. Olha lá eles lá em cima, ó. Eles ficam passando de um lado pro outro. Tão vendo? Mas o macaco, o macaco narigudo, eu não conheço, Azaf. O que é esse macaco narigudo? Pergunta pro seu pai aí. Aí eles passam de lado pro outro, olha lá. Aí ficam visitando uma ilha, vão pra uma ilha, vão pra outra ilha. Tá? Deixa eu ver aqui. Olha lá ele passando, ó. Tá passando pro outro lado. E ele usa, né, o rabo, como se fosse um terceiro membro pra se equilibrar lá. Parece até um braço, tão vendo? Mas é a cauda dele, é o rabo, ó. Olha lá, segurando aqui, ó. É o rabo dele, é o terceiro membro dele, que ele se utiliza até pra se equilibrar. Não é interessante? Deixa eu passar, pra dar tempo de mostrar tudo. 44 minutos que a gente tem de live, ainda temos um tempinho aí, então. Bom, já mostrei tudo, mais ou menos, que eu já queria mostrar. Agora vou mostrar um animal que pediram aqui. Deixa eu ver se ele está também mamífero. É carnívoro do grupo da Ordem dos Canídeos, né? Que parece com o cachorro, mas ele tá deitado. Não vou conseguir mostrar, infelizmente. Vou tentar mostrar aqui. Aqui ele, ó. Ele tá deitado aqui, ó. É o lobo-guará. Mais cedo eu passei aqui e ele tava andando, mas eles... Eles não têm muito hábitos diurnos, né? Então a gente não consegue ver. Seria mais à noite, se tivesse uma visita. Deixa eu mostrar aqui ele no... No... Na placa, ó. Pra vocês verem como é que ele é. Lobo-guará. Estado de conservação vulnerável. É uma espécie, né? Típica aqui do Cerrado. Do Brasil. Tá? Não dá pra ver muito bem ele ali, porque ele tá deitado. Mas, pelo menos, mostra aqui. Uma pena que, assim, a gente vem no zoológico e não consegue ver todos os animais. Ele tá deitado ali, ó. Ali nas pedras, ó. Vendo um marronzinho ali? Ah, é. Ele tá ali. Ali, ó. Não dá pra ver muito bem. Ele tá deitado, descansando. Bom, dá pra ver um pouquinho, né? O macaco narigudo é um macaco que tem nariz grande. Ó, aqui a gente vai ver o orangotango, ó. Orangotango de Sumatra, como o próprio nome já diz. Ele é da Sumatra. Onde é que fica a Sumatra? Se eu não me engano, é oceania. As partes da oceania. Ele é... Se alimenta de frutas, folhas, sementes e ovos. Tem também um outro aqui que dá pra ver. Deixa eu mostrar. Que é o macaco caranguejeiro, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Macaco caranguejeiro. Olha lá, eles deitados lá, ó. Caraca! Tá longe, ó. Olha lá, eles deitados ali, ó. O orangotango. Tem dois, né? Tem dois. Pena que a luz não ajuda muito. Mas... Elas estão deitadas ali na rede. Despreguiçando. Descansando. Né? Vida boa. E aqui é o macaco. O outro que eu mostrei. O caranguejeiro, ele tá fazendo alguma arte ali, ó. Olha lá, eles. Esse aqui já tá mais visível, né? Olha lá. Tá aprontando alguma coisa também. Os macacos fazem parte da ordem dos primatas, tá? A mesma ordem que nós pertencemos. Então, os macacos são os mamíferos evolutivamente mais próximos da gente, tá? Seriam nossos primos. Deu pra ver um pouquinho? Acho que a conexão aqui tá mais ou menos, né? Eu tô preocupado com a conexão. Então, agora a gente vai ver os animais do Cerrado. Eu já estou vendo aqui. Ah, gente. Olha isso daqui. Vocês vão ficar loucos com isso aqui, que eu já tô louco. Olha um animal descansando. Que animal é esse, gente? Olha o flagra. Outro flagra zoológico. Que animal é isso aqui, gente? Que tá descansando, dormindo. Que bicho é esse? Vocês sabem? Olha que lindo. Com a patinha em cima do rosto. Ele tá com a pata em cima do rosto. Tampando do sol. Ah, não dá pra passar pra lá. Você não ia passar. Falando alto, né? Ah lá, que lindo. Que animal é esse? Quem sabe? Escrevam aí. Realmente não dá pra entender muito bem, né? Olha o javali ali. Andando pra lá e pra cá. Esse aqui, quem sabe? Ele tem também uma... Ele tem também um prolongamento do focinho dele. Não é urso. O urso aqui só tem aquele urso de ópulo. Esse é o tamanduá. Isso, tá ali. Tá tamanduá. É o tamanduá todo encolhido. Com a patinha em cima do focinho. Dormindo. Tá mandando a bandeira exatamente. Também é uma espécie do cerrado aqui. Endêmica do cerrado. Lindo, né? E o javali ali. E o javali ali. Legal, né? Mas tá escuro. Aqui, ó. Olha a capivara. Quem pediu pra ver a capivara? Tô conseguindo mostrar todo mundo. Que bom. Olha a capivara. As capivaras descansando, ó. Dá pra ver? Acertou, Pedro. Lindo, né? Olha a capivara. Quem pediu pra ver a capivara? Foi o Azaf? Não é linda? Giovana? E aí, satisfeita, Giovana? Capivara? A capivara é um roedor. Já não é do grupo dos carnívoros. É o mamífero, mas é do grupo dos roedores. É o maior roedor brasileiro. É a nossa, né? Daqui do Brasil. Vamos ver aqui os animais. Ó, o Tamanduá Bandeira, olha aqui. Olha o nome da espécie dele. Mirmecófaga tridátila. O que que significa? Mirmecófaga significa que ele se alimenta de formigas. Mirmeco, formiga. E faga se alimenta. Tridátila significa que ele tem três dedos, tá? Olha que legal. Ele tá, na verdade, cerrado, mas ele se distribui no Brasil inteiro, né? A gente também encontra no cerrado e também aqui na América, né? Sul, América Central também. Olha ele aqui. Ele tava com a patinha aqui, ó. Botando a patinha aqui em cima do rosto dele. A anta ainda não consegui ver. Deixa eu ver se eu consigo achar a anta aqui. Na verdade, ela tava do outro lado. Deixa eu ver se ela ainda tá lá. Vamos ver aqui, ó. Não, vocês vão adorar isso aqui. Oi, Edna. Bem pertinho. Ela se molhou. E ela tá pegando sol pra se esquentar, né? Na verdade, ela tá toda de lama, né? Toda suja de lama. Olha aí, ó. Quem tava querendo ver a capivara agora é uma de perto. O maior roedor brasileiro, tá? Quem faz parte do grupo dos roedores além da capivara? Rato, camundongo, né? Esquilo. O que mais? Quem mais sabe aí? Não sei mais o que falar. Agora não me vem à mente, mas... Esses animais que tem os dentes incisivos, os dentes da frente, que crescem bastante, né? Fazem parte do grupo dos roedores. Olha lá, agora dá pra ver a capivara ali de frente, ó. Já medi 10 é porque a aula atrasou pra começar. Tá? Mas ainda não tem 50 minutos de aula, não, tá? E já tem 50 já. Já passou. Deixa então terminar aqui. Espera aí. Alguém me pediu... Alguém me pediu pra ver... Olha a Ema. O coelho, acho que tá lá na fazendinha, mas eu não vi, tá? Olha que linda. Mais um pouquinho de aves pra vocês. Deixa eu mostrar. Corre o tempo, né? O Tartamia é muito bicho pra mostrar. Alguém me pediu pra mostrar a anta. E o pessoal tá entrando errado aqui, que aqui é saída. Pessoal, não preste atenção nas sinalizações. Olha aqui a anta. Bem de pertinho. Bem de... Mas ela tá na sombra. E aí não dá pra ver muito. O coelho não vai dar pra mostrar, não, tá? Eu não sei nem se ele tem aqui. Se ele é na fazendinha. Olha lá, descansando. Ela tem também um pouquinho... Um prolongamento também no focinho dela. O coelho não é roedor, não. Ele faz parte de outro grupo. Ela tem um focinho também um pouco mais alongado, mas ela não faz parte do grupo dos... A anta tem um focinho alongado, mas ela não faz parte do grupo dos probocídios, não. Que é o elefante. A anta faz parte do grupo do cavalo. Por que que pareça? Cavalo, zebra, né? Que a gente chamava de perissodátilo, que são animais que têm casco. E número ímpar de dedos. Inclusive hipopótamo também, tá? Ih, gente. Agora eu não sei se eu termino a live. Quem quer que eu continue? Porque eu preciso mostrar a imersão das aves, mas eu posso passar rapidinho. E aí o finalzinho do circuito, que vai dar nos hipopótamos e tudo mais. E aí, o que vocês acham? Termino. A live vocês querem ver. Eu só não posso passar muito tempo do que... O coelho eu não posso mostrar, não. Porque ele tá lá na fazendinha, se é que tá, eu não vi. Tá bom, Alves? Continua, Rafael. Aqui, eu quero mostrar isso aqui só pra vocês verem que aqui também no zoológico também se trabalha com sustentabilidade, tá? com pesquisa, conservação. A gente conta aqui não só a biodiversidade, o zoológico não é só pra mostrar, não é só pra expor os animais, a gente vê que bonitinho. Mas tem atividades também, né? De preservação, de conscientização das pessoas também, tá? Tá, eu não posso passar muito da hora, tá, Otávio? Já tem 54 minutos de aula. Eu vou entrar na parte de imersão das aves pra mostrar. E aí, depois, acho que eu finalizo, tá? Vou tentar passar lá rapidinho. Olha só, todo mundo acha que os coelhos são roedores. Eles são roedores porque eles roem, tudo bem. Mas eles são de outro grupo de mamíferos que se chama lagomorfo, tá? Eles têm uma pequena diferença com os outros roedores. que torna eles de outra ordem, né? Que a gente chama lagomorfo, tá? Mãe, boa tarde. Não pode alimentar o bicho, não pode postar e sem ferno. Tá, pode simar? Pode. Ah, sem ferno. Tá. A moça aqui me falou, a gente vai entrar na imersão tropical, a imersão das aves, tá? Pode ser que uma ave pouse em mim. O que vocês acham? Será que alguma ave vai pousar em mim? Elas ficam soltas aqui dentro. Olha só, vou mostrar pra vocês como é que é. Então elas ficam tudo aqui dentro, ó. Eu vou tentar passar rápido pra mostrar que eu quase não mostrei o... Olha aqui a Siriema. A Siriema pousando pras pessoas. Essa aqui ela tá do outro lado do vidro, ó. Essa é a Siriema. Essa é a Siriema que eu mostrei pra vocês. vamos tentar passar rapidinho. Olha só o Guará, gente. Eu falei do Guará, que ele é bem mais vermelho. Olha lá. Olha como é que ele é lindo na foto. E olha como é que eles são, ó. Olha. Muito mais vermelhos. Olha, dá pra acreditar nisso? Nessa cor? Olha que lindo. Maravilhoso. Vou até aproximar aqui. Aqui, filho. Agora eles estão soltos aqui, ó. Tá aparecendo pra vocês? Olha lá. Olha que lindo. Esse é o Guará, também. Uma ave, né? Ela aparece um pouco... A gente até confunde com o Flamingo, né? Mas elas são menores, né? E são muito mais avermelhadas, ó. Gostaram? Deixa eu ver o que eles alimentam. Se alimenta de crustáceos, tá vendo? Provavelmente é isso que vai dar a coloração pra eles. Quanto mais crustáceos ele come, que tem esse... Que tem esse pigmento, mais avermelhados eles vão ficar. Mas que agora tem que aguardar pra poder entrar. Vamos aguardar. A menina vai abrir aqui pra gente entrar. Bom dia. Bastante, né? Bom dia. Bom dia. Pode vir. Pode só aguardar aqui, por favor. Ó, vou entrar agora na imersão, hein? Já vou até mostrar aqui os bichinhos. Bom, pessoal. Sejam bem-vindos. Ela tá dando as instruções, ó. Tá. Tá. Aqui a gente pede pros visitantes, senão os animais ficam livres. A gente pede pros visitantes não consumirem nenhum tipo de alimento ou bebida enquanto estiverem aqui dentro. Não tocar nos animais e não retirarem a máscara, tá? Um bom passeio. Viu? Lá deu agora as instruções. A gente vai entrar. Vamos entrar. Eu vou entrar mostrando pra não perder muito tempo aqui, apesar que tem umas aves muito lindas. Olha que lindas. Você tá ansiosa? Nicole, por que, Giovanni? Por que você tá ansiosa? Entendi. Olha aqui as araras. Que lindos. Olha. Namorando. Olha aqui esses. Várias aves espécies diferentes. Tem passeio, sim, mas agora é um pouco mais difícil, tá, Lucas? Porque essa arara aqui, acho que ela tá fazendo a muda, né? Tá trocando de pena. Aí ela fica um pouco mais feinha, né? A outra ali tá se preguiçando, ó. Que lindas. Olha esse casalzinho aqui. Essa aqui que parece representar o Brasil, ó. Deixa eu mostrar aqui. Olha que lindos. Verde e amarelo, ó. Olha lá eles ali. Gritando, chamando a atenção, ó. Eles gostam, né? Gosto que a gente chama a atenção. Olha ali uns que são azul com verde, olha. Que lindos. Não é muito lindo, gente? Lindo demais, né? Olha a arara vermelha. Só que lá pro final tem umas também que são mais bonitas pra gente ver. Tucano eu não vi aqui, não. Lourão. Olha aqui. Olha que gracinha, gente. Falando comigo, ó. Oi. Cabeça pra baixo. Você tá de cabeça pra baixo? Por que você tá de cabeça pra baixo? Você sabe falar, né? Olha que engraçado. Vou perguntar se aqui tem tucano, mas eu não vi não, tá? Ó, a arara vermelha tá bem ali. Deixa eu perguntar pra menina aqui. Boa tarde. Aqui tem tucano? Aqui dentro não. Dentro não, mas fora. Tem, tem. Tem? Acho que ali tinha, se não viu. Não vi não. Ah, tá. Não vi não. Não vi não. A arara dourada também. Só em dentro de outro... Aqui dentro, onde eu tô, não tem não, tá? Ah, eles brigam? Ela falou que eles brigam. Ó, a arara vermelha. Que linda que ela é. Olha ali, os outros ali, ó. Chamando a atenção. Ó, aqui tem todos os animais, todas as aves que a gente encontra, ó. Jandai de testa vermelha, mutu de penacho, arara vermelha, seriema, maracana verdadeira, papagaio verdadeiro, tucano de bico preto, maitaca verde, papagaio campeiro, ouriço taxeiro, que não é a ave, né? É a mamífero. Sapagaio do Mangue, pombasa branca, cutia também tem, gralha, cancã, maracanã do buriti, tiriba de testa vermelha, maracanã de polar, maitaca de cabeça azul, jacuaçu. A gente chama de vacu, né? Olha lá, a seriema ali, andando. Ela tá nem aí pra nossa presença, ela anda tranquilamente, né? Oi? Ah, sim, é, pertinho, né? Obrigado. Ela avisou aqui pra pegar a arara, ó. Se alimentando, ó. Olha. Ah, é Kevli, né? Pois é, vou ter que finalizar, então, gente. A aula já passou de uma hora, né? Então, eu vou sair daqui e vou finalizar, né? Faltou só mostrar o... Aqui também tem outros animais, ó. Né? Aqui, cara. Olha aqui, falando comigo, ó. Não dá, gente. Ele chama a gente. Oi. Tudo bom com você? Adorou. Eles são exibidos. Eles são exibidos. Então, saindo daqui, eu vou finalizar a aula, porque... Senão vai ficar muito longo até eu chegar nos outros animais, porque a gente já conseguiu mostrar uma grande diversidade, né? Que foi o objetivo dessa aula, né? Do reino animal, dos vertebrados. Então, acho que já completei. Deixa eu ver se já tem uma hora já. É, já tem uma hora já. Voou uma aqui. Olha aqui, mais de pertinho, ó. Olha que linda. Olha que linda. Comendas são muito lindas, né? Muito lindas. É isso. Eu vou, então... Ah, não. Tem que esperar a mina abrir, né? A mina vai abrir pra mim. Então, eu vou fazer o seguinte, então, gente. Eu vou sair daqui. Antes de finalizar a aula. Beleza. Obrigado pela participação de vocês. Eu vou tentar agora mostrar, só pra finalizar, mas mostrar bem rápido. Pera aí. Ah, eu vou ver. Olha só pra mostrar ali. Olha aqui a... Acho que é a cutia, né? Ih, ela veio aqui. Me encontro, se assustou. Veio um voando aqui. Tá tudo voando. Uma bagunça aqui. Eles querem tudo comer. Mas eu consegui mostrar a cutia ali, ó. Ih, tá vindo todo mundo pra cá. Olha lá a cutia. Também é um roedor, tá? Não, não é roedor, não. Falei besteira. Acho que a cutia é carnívora. Depois eu tenho que olhar. Eu acho que ela é carnívora. Eu vou lá, então... Ih, estão brigando aqui por comida. Eu vou... Foi com você que eu falei, né? Então, filmei tudo já. Obrigado. Eu vou, então, só pra finalizar, eu vou lá mostrar os hipopótamos. Eu não sei se é professora Rosa, porque a professora Rosa ama os hipopótamos. Eu vou lá só mostrar. Que é o que tem diferente também pra mostrar pra vocês. E vou terminar a live, tá? Faltou eu pegar a lixa de presença que eu esqueci de mandar pra vocês. Olha que lindo. Vamos lá correndo, então. Se alguém quiser comentar alguma coisa, é hora do almoço. É verdade. Se você não puder ficar até o final, não tem problema, porque essa aula vai ficar gravada. Realmente eu passei da hora, porque era muita coisa que eu queria mostrar. E é tanta coisa interessante vocês participarem, interagindo. Então, tô muito satisfeito. Acho que vocês gostaram. Então, eu já tô indo pra finalização. Não, não precisa escrever seu nome, não. Real. Eu tenho a lista de... Ai, vou ter que dar uma volta imensa agora. Eu tenho a lista de presença, mas eu acho que tem tão pouco aluno aqui, que eu não sei como é que eu vou fazer. Enquanto eu vou andando até lá, eu não sei se vai cair a live, hein. Será que cair a live se eu sair daqui? Enquanto eu vou andando, eu vou tentar pegar a lista de presença aqui, tá? Só um minutinho. Enquanto eu vou lá mostrar os hipopótamos. Pra vocês... Pra vocês responderem, tá? Enquanto eu vou andando lá pro... Enquanto eu vou andando lá pro... Pra mostrar os hipopótamos. Enquanto isso eu vou falando. Tem alguma pergunta. Não precisa colocar o nome de vocês, não, tá? Ai, que bom, Rosângela, aula produtiva. Legal, né? Meu objetivo era mostrar justamente os animais e falar um pouco sobre eles, né? Geralmente é o conteúdo do sétimo ano. Legal. Agora que eu tô vendo, ó. Ó, teve um aluno que falou de passeio. Não é um passeio, tá? Eu não tô com turma aqui. Eu vim pra cá pro zoológico fazer a aula síncrona, tá? E poder mostrar pra vocês um conteúdo bastante legal, né? Ver animais que a gente não tá acostumado a ver. Mandei a lista de presença, vocês tão vendo? Respondo aí. Enquanto eu vou lá tem que andar bastante. Tem que andar. Então eu mostrei pra vocês répteis, aves e mamíferos, né? A maioria dos animais que a gente encontra aqui. Mas pena que os mamíferos ficam, principalmente os felinos, ficam bem preguiçosos nessa época, né? O seu horário do dia. Só tô me encaminhando pra mostrar o hipopótamo, que vale a pena. Então eu vou falar um pouquinho sobre o hipopótamo. O hipopótamo, eles fazem parte do grupo do cavalo, tá? Que antigamente a gente chamava de perissodáctila. Não parece. Olha aqui, eles tão chegando lá, ó. Ó, tem dois, é o tinho e o bocão. Então eles fazem parte do grupo dois... Não, eu falei besteira, gente. Esquece o que eu falei. O hipopótamo faz parte do grupo do boi da vaca. Falei errado. Boi da vaca. Aí ele tem até uma escultura deles. Enquanto eu vou andando, eu vou mostrando. E aí vocês vão aguardando enquanto isso. Mas, deixa eu mostrar daqui de longe, ó. Isso aqui é uma escultura que fizeram, ó. Enquanto eu tô andando. Ó como a gente anda bastante aqui no zoológico. Tá balançando, né? Ele de longe. Mas é melhor mostrar ao vivo, né? Mostrar de verdade. Vamos lá andando. Pra ver que eu sei onde é que eles ficam. Porque eu já vim aqui. Ué, não tem mais aluno participado, não? Cadê o comentário de vocês que eu não tô vendo? Pararam de comentar? Tem algum aluno aí? Escreve, dá um oi. Ó o palmo mulato. Essa árvore aqui é o palmo mulato, ó. É lisinha e escura, ó. O palmo mulato. Legal, né? Não tem uma placa aqui indicada? Esse é o palmo mulato. Bati o olho assim, de repente, pá. Coisa de biólogo, né? Professor de biologia sempre meio doido, né? Eu sou, né? Não sei se todos estão. A biólogo. Tô chegando, gente. Tô chegando pra gente finalizar. Deixa eu ver se dá pra ver eles daqui. Porque tem em cima e tem embaixo. Pra ver. Deixa eu ver. Tomara que dê pra ver eles daqui de cima, que aí eu não preciso descer. Deixa eu ver. Eles ficam geralmente submersos, né? Olha lá. Dá pra ver eles. Vou finalizar a aula mostrando os hipopótamos, tá? Olha lá. Os dois estão ali imersos na água, mas dá pra ver. E aí, gente? Vocês estão vendo? Estão acompanhando? Olha lá. O Tinho e o Bocão. Não sei quem é quem, mas eles estão ali, ó. Que é Tinho e Naga. Eles gostam muito de água. Eles são do grupo da vaca, do boi, né? E são os animais que tem casco, mas tem número par de dedos nos pés. Parece uma vaquinha aquática, né? Então é isso, gente. Mostrei. Não tô vendo mais ninguém comentar. Eu vou colocar de novo aqui a lista de presença. Pra quem estiver assistindo, pra eu poder finalizar a aula. Tá? Ah, desculpa. Não reparei. Falar aqui que eu não posso pisar na grama. Certíssimo. Tá isso, gente. Vou finalizar a aula aqui. Até com essa escultura aqui de hipopótamo. Dando tchau pra vocês. Espero que vocês tenham curtido. Aqui. Eu com hipopótamo. Olha lá. Tchau, gente. Até a próxima aula. Espero que tenham curtido. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até mais.